Música A Lava Gêmenas ao Parasinos e de uma excelente remédio caseiro para a Ajudar no tratamento ou alívio dos sintomas de congestionamento facial próprios da zinuzite I.S.S.O.A.C.O.N.T.S.E.P.O.R.Q.U.E.S.T. A Lava Gêmenas ao dilatar os canais nasais,J.U.D.A.N.D.O.A.S.S.S.R.S. C.C.D.L.O.A.T.O.S.A.S.A.I.A.S.T.O.R.M.C.O.M.M.A.I.O.R. Facilidade, deixando as vias aéreas livres,diminuindo a dor ou desconforto Música I.S.S.N.G.R.I.D.I.N.T.E.S. Un colher de chá de bicarbonato de zódio. 2 colheres deixadas ao mar em 1.250 mil de água fervida morna M.O.D.O.D.E.P.R.E.P.A.R.O. Mistura todos os ingredientes até que fique uma solução homogênea e mantenha aguardada num recipiente de vidro, bem tampado. M.O.D.O.D.O.D.O.D.O.D. INGUE DE 2 a 3 gotas desta solução isalina em cada narina e vira um pouquinho a cabeça para trás, deixando o líquido penetrar no nariz, chegando até a garganta. INGUE DE 2 a 3 vezes por dia, enquanto durará a crise da doença, idealmente após uma nebulização. INGUE DE 2 a 3 vezes por dia Ingenizações com plantas medicinais vem do OVIDEO 2.RME Acento agudo DIOS CASEI ROSPARASNOSETE 348.000 VZUALIZAC CEDILHOTIOS 2 INGUE DE 3 8.000 INSCREVA SL A V A G E M N A S A L C O M S O R O S E R I E N G A Lava GEME NASAL com seringa ajudar a remover o excesso dos ecressões no interior do oce e os nasais e também permite eliminar possíveis sujeiras que estejam no interior do nariz, agravando os sintomas. Esta lavagem pode ser feita várias vezes áudia e idealmente deve ser com soro fisiológico ou esterilizado vírgula mas também pode ser feita e ser feita e ser feita e ser feita e ser feita. A água da torneira não deve ser usada vírgula pois pode conter bactérias que podem provocar uma infecção. A água da torneira não deve ser feita. Depois vírgula incline a cabeça ligeiramente é para um dos lados e insira a ponta da zeringa no interior da narina que está a porcinha. Por exemplo vírgula se a cabeça estiver inclinada para o lado esquerdo vírgula deve ser o l o c a r a p o n t a d a s a r i a n g a n o i n t e r i o r d a narina à direita. Apertei o embolo da zeringa até que a água comece a entrar na narina. Ajustei a inclinação da cabeça até que o zoro comece a zer pela outra narina. Em alguns casos vírgula o zoro pode ir acumulando no interior dos celiões nasais antes de sair vírgula o que pode provocar um ligeiro desque ou um fortonor o o o o s o. Após fazer a lavagem vírgula aço é o nariz para remover o excesso de secreções eréptica para a outra narina. V-E-J-R-E-C-E-E-I-T-A-S-D-E-L-G-U-M-A-S-O-V-C-C-D-I-L-O-A-T-U-E-S-C-A-S-E-I-R-A-S-D-E-R-E-M-E-A-C-T-O-A-G-U-D-I-O-S-T-A-R-A-S-N-O-S-I-T-E-I-Demobilizações para fazer em casa. Legenda Adriana Zanotto